Ok. Muito bem. Então, a nossa aula dessa semana, o nosso assunto dessa semana, será um assunto bem simples, tá? De nós entendermos. E nós já vimos o presente, o passado e agora vamos ver o futuro, tá? E o futuro, em inglês, ele é bastante simples de você entender. Você tem algumas alternativas para expressar o futuro, certo? A primeira delas, e que é a mais, vamos dizer assim, usual, é usando o verbo will, como auxiliar, né? E, de alguma forma, vocês já fizeram contato porque nós usamos esse verbo lá atrás, quando nós trabalhamos o verbo to be, lembram? Nós vimos o presente do verbo to be, vimos o passado do verbo to be e depois vimos o futuro, com o will, tá? Então, de alguma sorte, vocês já haviam feito contato com o will, tá? Então, a primeira forma e a forma mais simples de você expressar o futuro em inglês é com o verbo will, tá? O verbo auxiliar will. Se eu estou usando o verbo will como auxiliar, eu quero dizer que a interrogativa e a negativa será feita com este próprio verbo will, como nós já vimos com relação ao mecanismo, então isso não muda, tá? Continua do mesmo jeito. E quando você expressa uma ação no futuro usando o verbo will, qual é o significado? O que é que você está tentando passar para quem te ouve? Você está expressando uma possibilidade, quer dizer, é algo que você ainda não tem concreto, tá? Aquilo foi apenas uma ideia, certo? Foi alguma coisa que você pensou, mas que ainda não fez, não tomou nenhuma providência concreta para realizar aquilo, tá? Então, por exemplo, a mulher casou e saiu em lua de mel. Então, eu posso dizer assim, olha, she will have a baby. Então, isso é uma possibilidade apenas, tá? Claro que aqui eu estou supondo que ela não casou grávida, né? Certo? Então, casou, saiu em lua de mel. Qual é a possibilidade? She will have a baby. Então, isso é apenas uma ideia, tá? É possível que isso aconteça, tá? Aí, o outro, a outra possibilidade de você expressar o futuro em inglês é usando a expressão to be going to, tá? Então, quando você usa essa expressão aqui, ó, você está usando o verbo to be, certo? E, portanto, ele é que é o auxiliar. Então, aqui, você vai usar o próprio verbo to be para fazer a negativa e a negativa, tá? Então, lembrem do que eu já falei para vocês. Toda vez que eu estiver trabalhando com o verbo to be, na circunstância que for, ele é que é o auxiliar. Então, aqui, eu estou usando uma expressão, ó, que é to be going to, mais um verbo para expressar o futuro. E qual é a diferença aqui agora? A diferença é a seguinte, ó. Mulher parou de menstruar há dois meses. Ela não casou aqui, não saiu em lua de mel? Ela não tinha a ideia de ter um filho? Então, ela parou de menstruar há dois meses. O beta-HCG dela deu positivo. Então, aí não tem mais dúvida. Não tem mais, não tem mais possibilidade aí, né? Parou de menstruar há dois meses. O beta-HCG deu positivo. O que é que eu vou dizer? She's going to have a baby. Então, se vocês compararem essa segunda frase aqui, ó, com a primeira, vocês vão perceber que a única diferença é que aqui eu usei o will e aqui eu usei to be going to. o resto da frase é todo igual. Tá? Então, quando eu digo she will have a baby, é apenas uma possibilidade. Agora, aqui não. Já parou de menstruar há dois meses. Já deu beta-HCG positivo. Então, aí eu vou dizer she is going to have a baby. Aqui já é uma certeza. Não há dúvida mais. Então, eu saí da possibilidade da lua de mel para a certeza das evidências. Então, se eu expressar o meu futuro com o verbo will, que é o futuro simples, e uma ação qualquer, um evento qualquer, esta expressão, esta representação, será de uma possibilidade, como vocês vão ver já já na segunda situação, tá? Se eu expressar o meu futuro com a expressão to be going to, o que eu estou querendo dizer é que aí não tem mais dúvida. Eu já tenho providências concretas que aquela ação se realizará. Essa é a única diferença, tá? Claro que se eu estiver usando o will, eu vou trabalhar na negativa e na interrogativa com ele. Se eu estiver usando to be going to, o verbo auxiliar será o to be. Então, aqui é uma possibilidade apenas, uma ideia. Aqui é uma certeza. Beleza? Vocês vão entender melhor já já aqui embaixo. E, como nós já vimos, né? Eu também posso usar o presente contínuo, que é o verbo to be mais o ing, para expressar um futuro próximo. Então, ela não está grávida, o beta-HCG não deu positivo, não sei o quê, não sei o quê. O tempo passou, a cesariana foi marcada para amanhã. Então, o que é que eu vou dizer? She is having a baby tomorrow. Isso aí é o futuro imediato. Então, são as três formas mais, vamos dizer assim, comuns de eu expressar o futuro. Se eu usei o will, possibilidade, apenas uma ideia. Se eu usei to be going to, é certeza, não há mais dúvida. E se eu estiver expressando um futuro próximo, aí a gente já viu lá que eu posso usar o present continuous. Qual é a diferença entre você usar o to be going to e o present continuous? O to be going to, ele é usado para qualquer futuro, tá? Pode ser imediato ou não imediato, ele pode ser usado para qualquer futuro. Já o present continuous só pode ser usado para futuro imediato. Então, eu não posso confundir. Se eu usar a expressão to be going to mais um verbo, isso não tem que necessariamente ser futuro imediato. Poderá ser, se eu colocar o adverbo de tempo, tá? Mas não necessariamente. Agora, se eu usar o presente contínuo, tá? Então, vejam que é diferente. Aqui eu tenho só o verbo to be mais o ing do outro verbo, tá? Tá aqui, ó. E a gente já viu. Aqui eu tenho to be, going to, mais um verbo na forma normal. Então, é diferente, a estrutura é diferente. Então, eu uso o to be going to em qualquer situação de futuro onde eu quero expressar uma certeza. Pode ser futuro imediato ou não. Ele também serve para o futuro imediato. Agora, o presente contínuo, ele só serve para expressar futuro se for imediato. Então, é essa a ideia que eu quero passar. Então, observem bem aqui, olha. Na segunda situação que eu coloquei aí, ó. Casal está de férias, tá? Programadas. Mas ainda não viu lugar, nem hotel, nem dinheiro. Então, eles estão de férias. Mas não tomaram nenhuma providência concreta para viajar. Certo? Não viram hotel, não sabem para onde vão, ainda não tem o dinheiro da viagem. Então, não houve nenhuma providência concreta. O que houve? Apenas uma ideia de viajar. Então, o que é que eu vou dizer? They will travel on vacation. Quer dizer, eles vão viajar de férias. Mas aqui, quando eu uso o will, ó, por que eu estou usando o will? Porque ainda não tem certeza, tá? Não houve uma providência concreta para essa viagem. Então, o will, ele representa apenas uma ideia, tá? Uma ideia, um projeto de ideia apenas. Então, eles estão de férias. Mas ainda não tem lugar, não tem hotel, não tem dinheiro. Então, eu vou expressar isso com o will. Porque, por enquanto, aqui, ó, é apenas uma ideia. Agora, casal está de férias programadas. Já escolheu o destino, já confirmou o hotel, já reservou o dinheiro. Então, aqui, ó, já não tem mais a falta de providência. Aqui já há providências concretas para a viagem. Já é uma certeza. Já escolheu o lugar, já confirmou o hotel, já tem o dinheiro, já comprou a passagem aérea. Então, aqui, eu vou expressar o meu futuro de que forma? They are going to travel. Então, vejam, ó, que é a única diferença. Aqui eu usei o will travel. E aqui eu usei to be going to travel. Então, aqui, já está tudo providenciado. Já é uma certeza. Tá? Então, essa é a diferença entre a expressão de futuro com o will e a expressão de futuro com o to be going to. Tá? Ok, gente? Até aí, alguma pergunta? Ok, professor. Então, vejam que você pode expressar o futuro usando o verbo auxiliar comum do futuro, que é o will, ou a expressão to be going to. Isso aí serve para qualquer futuro, tá? Futuro próximo ou não próximo. O que muda é o significado, o sentido que você está dando. Bem, já providenciaram a viagem, aí chegou a hora. O voo parte no fim de semana. Então, agora, já é um futuro próximo, ó. Tá vendo aqui? Porque já vão no fim de semana. Então, uma possibilidade que eu tenho é de utilizar o present continuous para expressar o futuro próximo. Então, o present continuous é uma alternativa a mais que eu tenho para expressar o futuro quando a ideia é de futuro imediato, de futuro próximo. Então, eu vou dizer, they are traveling in two days. Então, they are traveling on the weekend, in two days. Então, isso é futuro próximo. Então, já que é futuro próximo, eu tenho a alternativa de usar o present continuous. Entenderam isso, gente? Tá claro isso aí para vocês? Alguma dúvida? Lídia, Gabriela, Chase, Cleidson. Então, vejam que você expressar futuro em inglês é muito simples, tá? Isso só depende daquilo que você quer transmitir. Aí, ou você usa o will, ou você usa to be going to, ou você usa o present continuous. Então, é realmente muito simples, tá? E aí, eu vou interromper aqui essa apresentação para mostrar para vocês outro material que está lá na plataforma, tá? Então, vejam, ó. Eu vou colocar aí a tela, tá? Todos estão vendo a tela? Sim. Sim. Ok. Nós já havíamos visto isso, tá? Anteriormente lá no present continuous, certo? Então, é aquela nossa... Aquele nosso material, né? Com as figuras para contextualizar. Então, ó. Então, ó. I'm meeting a friend this evening. Quer dizer, esta noite, ó. Só vocês olharem lá na agenda dele. Tem os eventos que ele vai expressar depois, tá? Então, I'm meeting a friend this evening. Diana is flying to Milan next Monday. Então, vejam que ela está usando aqui, olha, o present continuous para futuro próximo. What are you doing on Saturday? Então, eu estou usando aqui o verbo to be para fazer uma pergunta, ó. Então, vejam que é uma coisa simples. Eu estou usando o presente contínuo, que nós já havíamos visto anteriormente, para expressar futuro próximo. Então, por exemplo, se vocês olharem aqui a agenda, ó. Vocês estão vendo Monday, play basketball. Wednesday, go to the doctor. Friday, have dinner with Monica. Então, isso aqui é a agenda do David. Ó, está bem aqui, ó. David's diary. Para semana que vem. Next week. Então, é tudo futuro próximo. Está aqui a agenda dele, ó. Então, what is David doing next week? O que é que o David vai fazer semana que vem? Está aqui o verbo to be, ó. Na frente do sujeito, tá? Para fazer uma pergunta. What is David doing next week? He's playing. Olha aqui o presente contínuo, ó. He's playing basketball on Monday evening. He's going to the doctors on Wednesday afternoon. Então, observem aqui, olha. Que ele usou o verbo go, né? O to be going, he's going. Mas não tem um outro verbo depois. Então, não é a expressão to be going to, mas verbo. É só o verbo to be, mais o verbo go no ing. Então, aqui é present continuous. Não é o to be going to, mas verbo. Tá? Então, prestem atenção aí nisso. Certo? Então, he's going to the doctor on Wednesday afternoon. E on Friday evening, he's having dinner with Monica. Então, vejam que aqui, ó. Eu estou trabalhando com o presente contínuo para expressar futuro próximo. Olha aqui a outra figura. What are you doing next weekend? Então, o que é que você vai fazer no fim de semana? What are you doing? Verbo to be, mais o ing. I'm not doing anything special. Não estou fazendo nada de especial. Não vou fazer nada de especial. Então, é o present continuous, tá? Então, agora eu estou mostrando aí para vocês de forma mais contextualizada para expressar o futuro imediato. Futuro próximo. Lembrando, essa ideia de futuro próximo, ela está na cabeça de quem faz o enunciado, tá? Para mim, futuro próximo é amanhã, é no fim de semana, tá? Para uma empresa, por exemplo, que está em fase de expansão, futuro próximo pode ser seis meses, pode ser um ano. Então, isso é uma alternativa para expressar o futuro. Mas se você quiser dizer essas mesmas frases que estão aí usando o to be going to, você também pode. Então, você pode dizer assim, olha. What is David going to do next week? Aí você vai dizer He is going to play. He is going to see the doctor. He is going to have dinner. Então, você pode usar o to be going to para o futuro imediato. Não tem o menor problema. O present continuous, ele é uma alternativa que você pode utilizar para o caso específico, especial do futuro imediato. Vocês entenderam aí, gente? Dica, Gabriela. Não, professor. Eu só queria que o senhor recapitulasse para mim que a gente tem o verbo go, né? Sim. E aí a gente vai flexionar ele no present continuous que ele vai ficar going. Certo. Certo? Certo. Aí a gente também tem... Eu acredito que seja o auxiliar, né? Going também. É isso? Não. Como assim? Eu não entendi. Você pode usar... Veja bem. Preste atenção aqui, ó. Você pode usar o to be going sem um outro verbo seguido. Só isso. He is going. To be going. Isso é present continuous. Mas você também pode dizer he is going to see the doctor. Então, aí você está usando to be going to e colocando um verbo aqui. Isso é uma possibilidade que você tem. Era essa a sua pergunta, Gabriela? Sim. Era o professor. Era essa? Você pode usar só o to be mais o going sem um outro verbo depois. Então, isso é presente contínuo. Agora, se você disser to be going to e mais um verbo, aí você estará usando o futuro com to be going to para expressar a certeza. Era isso mesmo? Sim. Se você colocar um verbo depois, aí passa a ser to be going to com o futuro. Se você usar só o to be e o going, aí é presente contínuo. Tá? Então, você poderia dizer assim I'm going to the cinema tomorrow. Isso é o presente contínuo. I'm going to the cinema tomorrow. tomorrow. Tá? Então, como é futuro imediato, tomorrow, eu estou usando o present contínuo. To be going. Então, você diz assim I'm going to the cinema tomorrow. Mas eu também posso dizer I'm going to see a filme tomorrow. tomorrow. Aí eu estou usando to be going to mais o verbo se. Então, I'm going to see a filme. Tanto uma expressão quanto a outra significam certeza de futuro. só que o present contínuo, ele só pode ser usado para o futuro imediato. E o to be going to pode ser usado para qualquer futuro. Ok, gente? Ok, professor. Alguma dúvida? Ivo? Tranquilo? Então, vocês vejam que o futuro é um estudo bem tranquilo realmente, tá? Não tem dificuldade. Eu vou parar aqui essa apresentação e vou mostrar mais um material que vocês têm lá na plataforma, tá? 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 Então, tá aqui, ó. Vocês têm lá na plataforma, eu vou apresentar aqui, tá? Mas vocês já estão acostumados com o nosso material, certo? Pronto. Então, olha só. Vocês estão vendo aí, ó, o futuro expresso com o verbo will. Tá? Certo? O futuro com o verbo will. Tá aí, ó. I'm cold. Eu estou com frio. Aí, o outro diz assim, are you? Você está? I will close the window. Então, eu vou fechar a janela. Certo? Mas isso é apenas uma intenção. I think Brazil will win the football match tomorrow. Então, vejam que isso aqui, olha, tomorrow é futuro imediato. Mas o que que acontece? Ninguém pode saber, né, de antemão, qual é o resultado do jogo do Brasil. Brasil. Então, o Brasil pode ganhar o jogo, né? É uma possibilidade apenas. Então, embora sendo o futuro próximo, isso aqui não pode ser expressado com o presente contínuo, porque senão isso indicaria uma certeza. Também não pode ser expressado com o to be going to. Tá? Ah, por quê? Porque ganhar o jogo de futebol é uma coisa que ninguém pode prever. Então, não posso expressar isso aqui como certeza. Eu tenho que expressar como uma possibilidade. Por isso, o uso do will apesar do futuro próximo. Certo? Então, apesar do jogo ser amanhã, eu não posso dizer que com certeza o Brasil vai ganhar. Isso é apenas uma possibilidade. Então, eu vou expressar com o will. E aqui vocês têm, então, a forma afirmativa, tá? A forma negativa, sempre com aquela possibilidade de contrair, correto? De tirar o not e colocar o apóstrofe, certo? Tá aqui a interrogativa, quando você coloca o will pra frente do verbo. Certo, gente? Então, ó, o diálogo aqui na loja de presentes. O Jason diz assim, what can I buy your brother for his birthday? O que eu posso comprar pro seu irmão, para o adversário dele? O que eu posso dar de presente pra ele? aí ele diz assim, ele próprio responde assim, I know, eu já sei. I will get him a calculator. Então, eu vou comprar, vou escolher uma calculadora. Mas isso é só uma possibilidade, ele tá pensando com ele mesmo. Ele ainda não foi lá, escolheu a calculadora, já viu o preço, já vai pagar. Não, isso é apenas uma ideia. aí a Tina diz assim, he's already got one, ele já tem uma, but he needs a new watch, mas ele precisa de um relógio novo. Vê, está essa, né? Mas ele precisa de um relógio novo, a new watch. Aí, então, really? O Jason diz, really? Realmente? É verdade? ao buy him a watch sempre. Eu vou comprar ele, eu vou pegar, vou comprar um relógio. Agora, isso aqui tudo, olha, é tudo will, 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 por quê? Porque ainda não tem uma certeza, tá? Eles não foram lá, não escolheram presente, não pagaram, então, não há uma decisão ainda. Ou é uma calculadora, tá bom, então, é um relógio. Então, é apenas uma ideia, certo? Por isso, a expressão com o verbo will, tá? Então, o futuro simples, tá? É expresso com a utilização do verbo will, que serve para qualquer futuro, desde que você você lembre que quando você usa o verbo will, você está se referindo a uma possibilidade, tá? Então, vocês observem bem aquela tabela que eu mostrei no início, tá? Certo? Aquela tabela com aquela situação da mulher grávida, do casal que vai viajar. então, quando você diz alguma coisa, usando o will, você está dizendo para quem te ouve que aquilo é apenas uma ideia, tá? Não houve nenhuma providência, não tem nada de concreto, é uma ideia. se você usa o futuro com to be going to, mais um verbo, aí sim, você está querendo que a pessoa entenda que já houve providências, já houve realização concreta, então, aquilo já é uma certeza, que eu vou mostrar agora para vocês, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar já essa apresentação para mostrar o próximo. Vivo? Tá, então, vamos lá, vou mostrar a última folha, tá? Pronto, vou já compartilhar, pronto. Então, olha só, é a mesma coisa que eu disse ainda agora para vocês, tá? Tá aqui o futuro usando o to be going to, tá? Então, olha, se você disser assim, I'm going to write some letters this evening, vocês estão vendo que isso aqui, ó, esta noite é futuro próximo, ele está dizendo aqui, ó, eu vou escrever cartas essa noite, então, é futuro próximo, mas eu posso expressar usando to be, going to, mais um verbo, então, I'm going to write some letters this evening, então, já separei o papel, já tenho a caneta, já sei para quem eu vou escrever, já sei o que eu vou escrever, tá? Então, aí, eu estou expressando o futuro com uma certeza, o Cearense está na rua, né? Aí, ele diz assim, look at those black clouds, olha aquelas nuvens negras ali, olha aquelas nuvens pretas, it's going to rain, então, não tem dúvida, to be going to rain, vai chover, eu não estou vendo a nuvem preta, então, aquilo para mim é uma certeza, então, it's going to rain, então, observem que é futuro imediato, eu estou vendo a nuvem ali na minha frente, então, eu tenho duas alternativas, ou eu coloco o to be going to, mais o verbo rain, ou então, eu posso dizer it's raining soon, vai chover em breve, eu posso usar o presente contínuo e dizer it's raining, usando o verbo to be e o img, então, são duas possibilidades para expressar certeza no futuro, to be going to, mais um verbo, ou o present continuous, tá? Só que o present continuous, ele só poderá ser usado para o futuro imediato, o to be going to, mais o verbo, serve para qualquer futuro, tá certo, gente? Então, concluindo, você expressa uma ação no futuro, usando to be going to, mais um verbo, tá? Se esta ação se referir ao futuro imediato, você pode tirar o going to e colocar o verbo no ing, utilizando o present continuous, que será uma alternativa para o caso específico do futuro imediato. então, se você olhar aqui, ó, na figura, ela diz assim, ó, I'm going to stay at home this afternoon, eu vou ficar em casa esta tarde. Então, isso é futuro próximo, né? Provavelmente é de manhã e ela está dizendo, olha, I'm going to stay at home this afternoon, eu vou ficar em casa esta tarde. Então, a minha alternativa aqui é dizer, I'm staying in, say you're going to, I'm staying at home this afternoon, usando o stay no ing, usando o present continuous, por quê? Porque this afternoon é futuro próximo, então, eu tenho esta alternativa. E aqui vocês estão vendo a expressão, tá? Com o verbo to be, né? E aí vejam que a negativa é feita com o próprio verbo to be, né? E a interrogativa também com o próprio verbo to be. Essas são as expressões de futuro em inglês. desculpa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que nós tínhamos para ver hoje era isso. Lá na plataforma, vocês têm aquelas outras folhas que contêm exercícios, tá? Então, vocês podem praticar e se houver algum problema, alguma dúvida, alguma pergunta, temos o chat na quinta-feira, certo? E temos lá o zap do grupo, caso vocês precisem me perguntar alguma coisa. Nesse momento, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. professor, só para confirmar aqui que eu anotei, que o verbo to be, o going, o auxiliar to be, o going, mas o verbo, ele vai servir para qualquer futuro, e o meu verbo flexionado, com ING, ele vai estar em um presente, em um sentido mais próximo. Isso, exatamente. Então, veja, você pode expressar uma ação usando to be, going to, mais um verbo. Se esta ação estiver representando um futuro imediato ou próximo, você pode tirar o going to e colocar o verbo no ING, porque como é futuro próximo, você tem a alternativa a possibilidade de usar o present continuous. É exatamente isso. Certo, Gabriela? Certo, professor. Muito bem, alguma outra dúvida, gente? Alguma outra pergunta? Não, professor. Muito bem. vocês procuram dar uma olhada lá no material novamente, tá? Especialmente naquela primeira folha que eu mostrei, onde tem as duas situações que eu coloquei, certo? Fazendo o contraste entre as expressões de futuro e tentem praticar nas folhas lá que estão no material na plataforma, tá? que eu já visualizei para vocês, certo? E aí, qualquer reforço, vocês podem assistir o vídeo novamente, tá? eu estou interrompendo